O Silvio é dono de uma empresa que fabrica peças de madeira em Rondônia. Quando ele conheceu o programa Brasil Mais Produtivo, que oferece consultoria a empresas de até 200 funcionários, ele não levou muita fé. Mas depois da visita dos técnicos do Senai, das informações e do treinamento, o Silvio teve que dar o braço a torcer. A gente começou a ver que realmente fez uma diferença muito grande e era bem aquilo que a gente precisava, que a nossa empresa necessitava mesmo. A novidade dessa segunda etapa do programa é que será oferecida também consultoria na área de tecnologia e eficiência energética. A ideia é reduzir o desperdício de energia elétrica no processo produtivo das empresas e agregar tecnologia para melhorar a eficiência. Nós queremos com esse programa fazer com que as empresas agora possam reduzir custos. Antes era na linha de produção e agora com o custo de energia. Haja vista que energia no Brasil, maiormente para a indústria, é considerado ainda um insumo caro. Mais de 550 empresas já concluíram a consultoria nessa primeira etapa do programa Brasil Mais Produtivo e cerca de mil estão em processo de atendimento. Para os próximos dois anos, o governo pretende investir 2 milhões de reais no programa. A expectativa para 2017 é que cerca de 3 mil empresas sejam atendidas. Podem participar empresas industriais que tenham entre 11 e 200 empregados. O cadastro deve ser feito no site do Brasil Mais Produtivo. A empresa deve informar o setor e a localidade em que atua e ainda a quantidade de funcionários. Para o ministro, a avaliação dessa primeira etapa é muito positiva e o governo pretende a cada ano ampliar e aprimorar o programa. A média de aumento de produtividade foi de 52,9%. Portanto, acima da expectativa. Evidentemente, existem casos em que o aumento foi de 80%. Essa ampliação começa com eficiência energética, digitalização e conectividade, mas já há estudos para incluir outras áreas de consultoria dentro do programa. E para esse empresário de Goiânia, que também participou da primeira etapa, as mudanças passaram por todas as áreas da empresa e transformaram a realidade da sua fábrica que existe há mais de 25 anos. Uma consultoria dinâmica, prática, rápida, não atrapalhou o nosso processo de produção. A implementação de um programa aparentemente simples, mas que traz um crescimento de até 30%, foi o que nós sentimos na linha de produção. A implementação.